Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, nós gostaríamos de falar sobre a questão do ex-prefeito Firmino Filho, mais uma vez, esclarecendo alguns pontos iniciais. A pergunta do vídeo é a seguinte, o Firmino Filho traiu ou o Firmino Filho foi traído? E eu faço esse questionamento a partir de uma afirmação que me foi feita pelo senhor Robert Rios Magalhães, tanto aqui através do WhatsApp, quanto declarações que ele concedeu à imprensa para justificar o seu rompimento com o ex-prefeito de Teresina por conta das questões eleitorais do ano de 2018. Antes, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores e nas suas redes sociais, tá? Para que você, marcando todas as pessoas que fazem parte das suas redes sociais, ajude o nosso vídeo e o nosso canal a ganhar relevância. Vamos ao vídeo, então? Vinheta. No começo da semana, eu produzi uma matéria no vídeo aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia falando sobre essa questão do vice-prefeito de Teresina hoje, o Robert Rios Magalhães, quando ele não poupa a memória do Firmino, não poupa o Firmino nem depois de morto. O prefeito já está com mais de dois meses, quase três meses de falecido e ele ainda continua fazendo ataques na mídia, continua fazendo ataques nas suas entrevistas, mesmo o ex-prefeito não podendo se defender. Eu até citei uma figura muito forte dentro da questão da retórica universal, que é o vilipêndio. Quando a pessoa não pode mais se defender por estar morta, ela está sendo vilipendiada. Então, isso é lamentável, essa postura do vice-prefeito de Teresina. Mas ele também respondeu de maneira bastante debochada aos vídeos que nós colocamos na rede, que nós colocamos aqui no canal, tratando sobre o caso Firmino Filho. Vou citar para vocês aqui o fato das respostas do Sr. Robert Rios. A primeira matéria nós mandamos na segunda-feira e a resposta dele foi a seguinte, você sofre, amigo. Eu respondi que sofro, com certeza, porque o Firmino Filho era uma pessoa bastante popular, uma pessoa bastante amada pela cidade de Teresina, foi prefeito quatro vezes, foi deputado estadual, foi o vereador mais votado de Teresina, chegando aos quase 20 mil votos. Não tem na história de Teresina nenhum similar. E é claro que eu sofro porque tinha esse sentimento de admiração em relação ao ex-prefeito. Fui também partícipe da sua administração mais recente, a última administração, como diretor da rádio FM Cultura de Teresina, uma função a que não pude dar continuidade, mercê de outros compromissos na minha atividade profissional. De modo que, para a FM Cultura de Teresina, ficou a marca da nossa atuação, os servidores da rádio, na época em que fui diretor, podem responder por mim melhor do que eu, acerca do trabalho que ali realizei. Ele colocou, então, essa afirmação, você sofre, amigo. Eu acho que todos deveríamos sofrer pelo fato de que uma pessoa que não pode mais se defender está sendo continuamente atacada na mídia, chamado de miliciano, chamado de corrupto, e o pior de tudo isso, sem que se apresente prova nenhuma dessa afirmação que se está fazendo. Ele colocou também uma outra citação sobre a nomeação do jornalista Pedro Rodrigues para a direção da FM Cultura quando deixei o cargo. Ele disse, você nomeou o filho quando pôde. Na verdade, eu não fiz nenhuma nomeação. Quem fez a nomeação foi o prefeito de Teresina. Eu, na prática, e para ser bem sincero, sequer indiquei o Pedro. O próprio Firmino Filho, que tem uma grande consideração pelo nosso trabalho, pelo meu trabalho, pelo trabalho do meu filho, ele fez a indicação e fez a nomeação. E o Pedro realizou um grande trabalho ali na FM Cultura de Teresina, nomeado que fora, e realizou o seu trabalho de dirigir a rádio, e não de tirar proveito dela. Mas, olha, eu acho que é muito importante a gente falar e tocar sempre nessa questão do Firmino, da morte do Firmino, dos ataques que ele vem sofrendo, porque alguns jornalistas, inclusive, se utilizam da palavra do vice-prefeito Robert Rios para continuar atacando a memória, por razões que a própria razão desconhece, talvez por interesses contrariados. Estou recebendo aqui algumas mensagens, deixe só silenciar para a gente poder continuar a conversa. Eu posso ter cometido alguma impropriedade em ter enviado esse comentário para o WhatsApp do vice-prefeito? Pode ser considerado uma ofensa. Ele faz parte da minha lista de contatos há muito tempo, desde o tempo em que era deputado estadual, desde o tempo em que era secretário de transportes, aliás, muito antes de ser deputado estadual. Depois ele foi secretário de segurança, depois foi deputado estadual e sempre mantive com ele uma relação de muito respeito, embora à distância. Eu era mesmo amigo do professor Joaquim Magalhães, que era o pai dele, e, lamentavelmente, já partiu. Mas isso faz parte da vida. Esse tipo de agressão é normal para quem faz jornalismo de verdade. E não esse jornalismo bajulatório, a que ele está acostumado, inclusive, com elementos que são investigados pela Polícia Federal e que indicam cargos no governo atual do doutor Pessoa, do qual ele faz parte, e acredito, inclusive, com o seu beneplácito, porque ele utiliza essas pessoas para agredir os supostos adversários, os pretensos adversários, aqueles que não são adversários, mas que ele pretende tê-los como tais, inclusive colocando-me nesse rol de pretensos adversários do vice-prefeito Dieter e Zina Robert Rios, embora eu não o considere. Ele faz isso porque gosta de fazer, porque gosta de agredir. Inclusive, a demonstração eu estou dando aqui como prova cabal de que o Firmino está sendo agredido em sua memória, está sendo vilipendiado mesmo depois de morto. Mas eu quero dizer aqui nesse vídeo, e continuarei dizendo pelos séculos sem fim, amém, que tenho muito respeito pelo vice-prefeito Robert Rios, inclusive, tanto respeito, que quando ele foi candidato a senador pela oposição no ano de 2018, eu fui um dos primeiros a manifestar publicamente, como jornalista, o meu apoio à sua candidatura. Independente, inclusive, de quaisquer posturas que tenham sido adotadas por pessoas outras a quem ele chama hoje de traidores. É o caso do prefeito Firmino Filho. Ele disse, olha, eu fui traído pelo prefeito Firmino Filho. Eu era diretor da rádio da prefeitura de Teresina e o Firmino nunca chegou para mim para pedir voto contra o Robert Rios. Nunca chegou para mim para pedir votos em face de qualquer pessoa. E não venha me dizer, por exemplo, que é porque todos conhecem a minha independência, porque eu estava como assessor, como auxiliar da prefeitura municipal, embora não fosse um assessor direto do prefeito, mas exercendo uma função comissionada dentro do governo municipal. E eu pergunto ao nobre amigo, o prefeito de Teresina, na época, Firmino Filho, ele traiu ou foi traído? Eu vou contar alguns fatos aqui que farão, que ajudarão a desfazer essa névoa sobre o caso, a desfazer esse mal-entendido, essa incompreensão que se tenta lançar sobre o caso. Isso aí vai ficar ao seu critério. Eu não vou emitir opinião sobre isso. Eu vou lhe dar os fatos, tá bom? Do que eu tomei conhecimento, do que me foi repassado pelo próprio Firmino Filho, na época, e por pessoas bastante próximas dele. Mas que absolutamente, eu não desejo que isso influencie no conceito que você faz acerca dessa questão. Então, como eu disse lá, o Robert Rios foi candidato a senador em 2018. Ele era deputado estadual pela oposição, não tinha nenhuma chance de se reeleger como deputado, porque ele sempre foi um deputado de governo. Ele se elegeu a primeira vez pelo governo Wellington Dias, se manteve no segundo governo Wellington Dias. Quando houve o rompimento entre o Wellington Dias e o governo Zé Filho, e o governo Wilson Martins, ele já estava com meio caminho andado na condição de secretário de segurança, também dentro do governo do estado. Ou seja, independente de quem seja o governador, ele se elegeu e reelegeu deputado estadual pelo governo. Não vou tratar sobre a eleição de 2020, porque essa é uma outra história, é um outro aspecto da eleição que a gente pode até oportunamente tratar. Mas ele se elegeu como deputado em diversas eleições pelo governo. Na oposição, não teria nenhuma chance. O que foi que ele fez? Ele saiu do cargo de deputado e foi disputar o Senado da República. Porque se perdesse, ele podia dizer, olha, eu fui vítima de traição, eu fui vítima de abuso do poder econômico, que foi o que de fato aconteceu. Foi essa a argumentação que ele formulou para justificar a sua derrota. E ele não diz, por exemplo, os fatos que anteciparam esse acontecimento eleitoral do ano de 2018. Eu vou citar para você agora. O ex-prefeito Firmino Filho foi convocado para uma reunião na FIEP. O senhor Zé Filho, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Piauí, é uma federação de indústrias num Estado que não tem indústrias e onde o Zé Filho é um presidente perpétuo. Ele foi colocado ali para se manter ad perpétuo nesse cargo. Mas olha, o Zé Filho, o Wilson Martins, o próprio Robert Rios estavam ali, o então deputado Luciano Nunes e vários outros próceres do PSDB, do PSB e de partidos que eram aliados dos tucanos na época. O prefeito Firmino Filho foi convocado, mas ao chegar na FIEP, deixaram que ele ficasse esperando 40 minutos ou mais, até quase uma hora, para que ele fosse chamado à sala do presidente lá no último andar do prédio da FIEP. Depois que já estava tudo resolvido, depois que eles já tinham definido a indicação do candidato a governador do PSDB naquele pleito, que foi colocado pelo senhor Wilson Martins e pelo senhor Robert Rios e também pelo senhor Zé Filho, no caso, o deputado Luciano Nunes. Isso, de certo modo, não justifica, mas explica o distanciamento inicial que o Firmino tomou da campanha do Luciano. Por quê? Porque a tratativa era outra. Havia uma tratativa inicial de que a definição desse nome passaria também pelo nome, pelo crivo do prefeito Firmino Filho, prefeito na época. E que poderia, muito bem, recair sobre a pessoa do doutor Silvio Mendes, que era um nome bastante cotado. Inclusive, o doutor Silvio saiu do PSDB, se filiou a outro partido com a finalidade exatamente de participar de uma espécie de prévia intra-muros. Então, o prefeito Firmino Filho, ao ser deixado lá embaixo, na sala de espera, não lá em cima, na antessala do presidente, mas embaixo, lá no térreo, ele ficou 40 minutos. Eu não sei se as pessoas entendem isso como traição, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Ele foi deixado esperando enquanto eles discutiam. Isso foi colocado pelo então prefeito, no diálogo que nós tivemos. Depois, foi colocado por um amigo meu, que faz parte do grupo, do próprio governador, do próprio senhor Wilson Martins, que hoje voltou de novo para o governo do Estado. Inclusive, tem muita gente que faz o seguinte questionamento. O Wilson se vendeu de novo para o Wellington Dias e o Zé Filho, que foi tratado com tantas denominações pejorativas na campanha de 2014, aceitou novamente voltar para os braços do Wellington Dias. O que terá pesado nesse aceite? Bom, dito isto, eu pergunto ao nobre amigo. O prefeito, ele volta ao PSDB na medida em que a campanha avança. Inclusive, nós temos aqui no canal Tony Rodrigues, além da notícia, eu vou deixar um card aqui em cima para que você verifique uma entrevista que me foi concedida pelo prefeito no mês de agosto do ano de 2018, portanto, no quente da campanha, onde ele fala sobre o apoio ao doutor Luciano Nunes. E eu pergunto, por que o senhor demorou tanto a entrar na campanha do Luciano? E ele responde, antes tarde do que nunca. Estou chegando, mas estou chegando com toda a força. E a partir de então, ele se empenhou severamente pela campanha da oposição. Eu não me lembro absolutamente de nenhum momento em que publicamente ou em Tramuros o então prefeito tenha pedido votos contra o Robert Rios ou contra qualquer membro da chapa de oposição naquele pleito. Quando não se tem votos, a melhor coisa a se fazer é recolher-se a própria incapacidade eleitoral momentânea e cuidar de refazer a sua trajetória. Eu acho que isso o doutor Robert fez bem. Ele se juntou com o doutor Pessoa, hoje é vice-prefeito de Terezina e não precisa ficar recorrendo a esse tipo de argumento sem qualquer consistência porque a história ela é incensurável. Não tem como simplesmente você dizer uma coisa tentando colocá-la como fato tentando impor uma realidade alternativa. Veja bem no que chegamos ao estado do Piauí hoje com esse tipo de procedimento por parte do governo do estado. Realidade alternativa e estado subdesenvolvido. Eu acho que para a história e para a trajetória do doutor Robert Rios não é uma coisa que ele precise. Falsiar o fato histórico com o objetivo de denegrir a imagem de quem já não pode se defender. Então, no meu ponto de vista, o ex-prefeito Firmino Filho ele inicialmente foi enganado. Inicialmente ele sofreu uma traição política. Depois ele se ausentou temporariamente mas voltou no momento oportuno para prestar toda a sua solidariedade e apoio à chapa de oposição no pleito de 2018. Então esse era o nosso vídeo de hoje. Se você gostou deixa aí o seu gostei. Peço que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais marcando seus amigos seus familiares e seus admiradores. Grande abraço a todos muito obrigado Tony Rodrigues além da notícia.